Eu sou o engenheiro de vendas da Armstrong Green Technology e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho de soluções de controle para sistemas de HVC com foco em central de água gelada. Antes de começar, eu gostaria de dar um overview de eficiência energética. O que é eficiência energética? Aqui a gente tem dois conceitos do que era eficiência energética em 1927. Um veículo eficiente em 1927 era um veículo Ford T que produzia 15 kW de trabalho a um consumo de 25 milhas por galão. O mesmo veículo hoje produz 250 kW de trabalho com um consumo muito próximo dos 25 milhas por galão. Então o conceito é esse, produzir o máximo de trabalho com o menor consumo possível. Da mesma forma que os veículos evoluíram, os edifícios também evoluíram. E o que eu quero dizer com isso? Antigamente o edifício era algo icônico. Então você tinha um ou dois apenas na cidade e eles eram referência. Normalmente bancos, que eu lembro quando era mais novo. Com o passar do tempo, os custos começaram a ficar otimizados e começou a diversificar a aplicação. Então a gente já começou a ver mais condomínio comercial, residencial e etc. E hoje a gente está atrás dos edifícios sustentáveis. Então, tornar tudo aquilo que a gente produz, consumir tudo aquilo que a gente produz. Da mesma forma que os veículos evoluíram, os edifícios evoluíram, eficiência energética também evoluiu. Antigamente o que era ser eficiente? Em 1992 e 1980, você tinha um consumo de 4,5 watts por pé quadrado a 8 watts por pé quadrado. Hoje a gente já consegue, com um sistema de automação de planta, um consumo de 3 watts por pé quadrado. E o futuro é a gente produzir tudo aquilo que a gente gera. Da mesma forma que os veículos evoluíram, que os edifícios evoluíram, as bombas também evoluíram. Antigamente, em 1950, como a gente pode verificar aqui, era um sistema de polia. Então, tinha um acionamento por polia do conjunto motobomba. Em 1970, chegou o modelo in-suction no mercado. Em 1980, a Armstrong chegou com a solução 4300, que é uma bomba vertical in-line, com o acoplamento bipartido. O grande diferencial dessa solução é que você consegue troca do selo mecânico sem a necessidade de retirar o motor. E hoje, a gente já está com a solução de motor eletrônico, com controles integrados. Inclusive, aqui a gente tem uma solução 4300 tradicional e uma tango. Da mesma forma que as bombas evoluíram, as instalações também evoluíram. O que era uma instalação comum antigamente? Era uma bomba base luva, com a base de concreto, base de inércia, conectores flexíveis, inversor no painel elétrico, transdutor de pressão, através de diferencial de pressão, eu modulava a rotação e aqui eu tenho válvula de retenção e válvula de bloqueio. Com o passar do tempo, chegou ao mercado a bomba vertical in-line, a instalação ficou mais limpa visualmente, a bomba vertical é instalada como se fosse uma válvula do seu sistema, você não precisa de base, você não precisa de conectores flexíveis, etc. A bomba não transmite vibração para a sua rotação, isso comprovado. Passando para frente um pouquinho, a Armstrong chegou com a solução Twin. Solução Twin nada mais é que uma bomba com redundância em um casco apenas. Então em um único casco você tem bomba operante e reserva. E passando um pouquinho mais para frente, a gente chegou com a solução Dual Arm. Qual é a grande diferencial da Dual Arm para a bomba Twin? A bomba Twin, conforme eu falei, você só consegue operante e reserva. Já com a Dual não. Você além de conseguir redundância no seu sistema, você consegue também operação paralela. Pela questão da lei da afinidade, você consegue reduzir o seu consumo de energia. Então se a gente fazer um comparativo do que era para o que está hoje, a gente tem uma redução no espaço ocupado, a gente tem uma redução no custo de instalação, a gente tem uma redução no risco e consumo de energia com o paralelismo das bombas aqui. Quais são as vantagens da bomba vertical e online? Eu acho que eu já vi a entrevista no slide anterior, mas só reforçando. A bomba é instalada como válvula no seu sistema, você não precisa de base de inércia, base de concreto e etc. Você não necessita de conectores flexíveis, a bomba não transmite vibração para a tubulação e você também elimina a necessidade de alinhamento do eixo, uma bomba horizontal tradicional. E aqui eu acho interessante também ressaltar os acessórios que a gente tem. A guia de sucção e a válvula Flowtrex. A guia de sucção elimina o filtro Y, o carretel na sucção e o cotovelo já é longo e a Flowtrex elimina a válvula de retenção e a válvula de bloqueio na descarga. Saindo da parte mecânica do equipamento e entrando um pouquinho na parte de controle. Antes de falar de controle, eu acho que é bom colocar na cabeça de vocês a lei da afinidade, porque toda a nossa parte de controle da nossa bomba toma como base a lei da afinidade. O que a lei da afinidade determina? Você mantendo o seu motor constante. A relação vazão-rotação é um para um. A relação pressão-rotação é quadrática. E a relação potência consumida-rotação é cúbica. E o que eu quero dizer com isso? Por mínimo que eu reduza a minha rotação aqui, eu estou reduzindo a minha potência consumida ao cubo. O que é uma seleção tradicional hoje? Uma seleção tradicional hoje, você tem a curva do seu sistema, ponto de vazão, ponto de perda de carga e o seu recorte de motor. Isso falando de velocidade constante, tá pessoal? Então qualquer mudança que eu tiver nesse ponto de perda de carga ou vazão, eu tenho que gerar um novo recorte de motor. No entanto, a maioria das seleções constantes de mercado que você vai ver, eles sempre vão selecionar a bomba para máxima eficiência em ponto de design ou o ponto de máxima eficiência do equipamento à direita do ponto de design. E por que isso é ruim quando a gente fala de cargas parciais? Através de um estudo nas principais cidades do mundo, a Armos, a AESTE, na verdade é o estudo da AESTE, chegou à conclusão que 90% do tempo o meu sistema está trabalhando de 10% a 60% da carga. Então por que eu vou dimensionar o sistema para ter máxima eficiência aqui ou à direita aqui, que eu não vou atingir, se 90% do meu sistema vai trabalhar em cargas parciais nesses pontos? Aqui a gente tem o típico sistema de controle tradicional de mercado, então eu tenho o conjunto motobomba, o inversor de frequência no painel e o meu transitor de pressão. Através de diferencial do transitor de pressão eu módulo rotação e atendo a demanda do meu edifício. No entanto, a gente verifica aqui que quando eu trabalho com o transitor de pressão, trabalhando por pressão constante, a gente trabalha nessa direção aqui. Então o módulo vazão, porém a minha pressão se mantém constante. e eu não trabalho com a curva quadrática, porque aqui eu tenho bem mais chances de redução de energia, desde que eu saiba a pressão mínima para garantir água no meu último fan coil, então eu trabalho com uma maior eficiência com a curva quadrática em vez de trabalhar por pressão constante. Mais para frente eu acho que vai ficar mais claro isso. O que é a solução Armstead? Design V-Lob. A solução design V-Lob é uma solução com eficiência em ponto de design, que é aquilo que eu mostrei anteriormente, porém com a máxima eficiência em carga parcial. Então o que eu quero dizer com isso? Hoje 80% das nossas seleções atendem a prioridade da ASH 90.1, que determina 70% de eficiência, no mínimo 70% de eficiência e a 50% da carga. E o bacana é que ela já vem com controle integrado. E isso te traz vantagens no custo de instalação, de operação e de manutenção. Além disso, o nosso sistema a gente chama de sensor lésio. Ele não precisa de sensor externo transdutor de pressão para controle de rotação. Como que ele funciona basicamente? Ele simula um transdutor de pressão com os dados elétricos do motor. Então eu estou em constante observância da potência consumida do meu motor, do meu equipamento. Em cima daquilo eu tenho a rotação característica para aquele ponto e com essas duas variáveis através da linha da afinidade que eu mostrei para vocês a pouco eu consigo determinar o ponto de invasão e perda de carga. Quais são as vantagens dessa solução quanto comparada com as demais? Conforme eu disse, hoje 80% das nossas seleções para cargas parciais atende a prerrogativa da HESG 90.1. Então você vai ter a garantia de 70% de eficiência a 50% da carga. Que é o que ele fala aqui. Outro diferencial, você consegue ajustes finos na sua instalação. Então digamos que você dimensionou o seu sistema para 17 metros de colandão d'água você chegou lá tinha 18. Então assim, com esse pequeno ajuste a gente consegue modificando um parâmetro no sistema da bomba eu consigo colocar nesse novo ponto de trabalho sem necessidade de mudar nada mecanicamente elétrica no equipamento. E aqui pelo sistema trabalhar com a curva quadrática você tem uma redução considerável na sua rotação determinando o ponto mínimo de trabalho de pressão e você consegue reduzir o consumo elétrico do equipamento ao público. Aqui eu acho bem bacana que mostra claro isso. Aqui a gente tem diversos tipos de controle então nesse caso aqui eu estou com um sistema de velocidade constante com válvula 3 dias porém ele foi super dimensionado o que eu quero dizer com isso? Digamos que ele foi dimensionado 18 metros quando andava chegou lá tinha 17 então ele tem que gerar essa perda de carga de 1 metro adicional através de fechamento de válvula então aqui você tem um consumo total do seu equipamento 32,03 o ponto B o ponto B eu utilizei o inversor de frequência então ele foi super dimensionado eu verifiquei que o ponto não é mais 18 é 17 eu reduzi na rotação para compensar esse super dimensionamento então aqui pela questão de redução de rotação já consegui uma eficiência de 15% no ponto C eu não estou mas trabalhando com válvula 3 dias eu estou trabalhando com válvula 2 dias com essa opção a gente já corre na curva do rotor da bomba aqui com essa opção eu consigo até 40% de eficiência quando comparado com uma solução tradicional estrangulada a opção B é o sistema com transitor de pressão conforme mostrei anteriormente você anda nessa direção então eu mantenho a minha pressão e eu vario a minha vazão então eu estou sempre correndo nesse lado da curva com essa solução você consegue eficiência de até 55% com a solução Armstead com a curva quadrática para controle de cargas parciais eu já a partir do momento que eu determino esse ponto mínimo que é para garantia de água no meu último fan coil eu consigo tudo isso de redução de rotação por exemplo aqui a gente está comparando uma bomba de 6 polegadas 40 HP a 50% da carga uma solução tradicional estaria consumindo 14,35 com o transitor de pressão com a solução design vlog com curva quadrática eu estou tendo um consumo de 77 eu estou tendo um consumo de 7,32 praticamente eu reduzi pela metade do meu consumo aqui e o bacana aqui é que de acordo com o AESH 90.1 eu preciso de no mínimo 70% então eu estou em 50% da carga eu estou com uma eficiência de 77% aqui a gente coloca num gráfico tudo isso que eu estou falando então aqui eu tenho uma solução constante válvula 3 vias com válvulas estranguladas aqui eu tenho uma solução constante com inversor de frequência válvulas 3 vias também aqui eu tenho um sistema de vazão variável com válvulas 2 vias porém com velocidade constante também aqui eu tenho uma solução com transdutor de pressão na casa na casa de máquinas que eu consigo eficiência de até 55 aqui eu tenho a solução design vlog sensor de geração 3 que eu consigo eficiência superior a 70% aqui a gente colocou 70 e o que a gente tem de mais novo a solução design vlog com o motor único que a gente consegue eficiências aí superior a 70 70 80% aqui né então a gente consegue 10% mais de eficiência só por estar trabalhando com o motor IR5 em vez de um IR2 sign up sign up